olá amigos tudo bem pessoal hoje segundo dia da semana da nutrição hoje nós estamos lançando apresentando pra vocês um aplicativo né aplicativo sobre nutrição aplicativo que vai auxiliar e todos os pecuaristas ou tecnistas profissionais não assistente a formular a dieta da assistência no campo né e para você que é produtor que a pecuária você está tendo a oportunidade né de chegar até você de receber nenhum conhecimento que você nunca ouviu e essa tecnologia né essas informações nós falamos ontem são mais de 27 anos de pesquisa pessoal né de professores pesquisadores são entidades voltada para o agro para pecuária né são 27 anos coletando dados informações para que isso fosse colocado no sistema né nesse aplicativo para a gente pudesse usufruir disso né com muito bom grado e isso com certeza vai fazer com que muitos produtores começa a produzir mais né e faturar mais e outra coisa vai fazer com que você eu né possamos baixar os nossos cursos ter maior eficiência então hoje nós vamos entrar mais detalhadamente sobre o no aplicativo então hoje pessoal nós vamos falar de da necessidade nutricional dos bovinos tá nós vamos falar também conhecendo os alimentos cadastrados que tem dentro da plataforma então você vai mostrar um tanto de alimentos que tem ali que vai bater com os alimentos que você tem aí na sua propriedade e nós vamos falar também sobre predição desempenho né nós vamos simular aqui é o que que o seu animal pode estar ganhando aí então nós vamos mostrar para vocês essas três ferramentas hoje né amanhã e depois de teremos outros assuntos sobre o aplicativo então hoje eu quero falar de uma forma bem prática né pessoal ontem eu falei que eu não vou trazer nada complicado aqui na realidade a gente vai utilizar é utilizar aprender mexer com a ferramenta tá não faz sentido a gente ficar com a parte é complicada científica né é sobre o estudo não nós vamos é desfrutar né dessa tecnologia do que esses pesquisadores estão trazendo até nós tá ok mas antes pessoal eu quero começar é buscando a sabedoria né que deus nos dá sabedoria então isso é importante então nós vamos eu queria ler com vocês para vocês meditar na palavra de deus em provérbios capítulo 9 ó pessoal 9 versículo 4 e 5 olha que que fala para vocês verem o preguiçoso fica pobre mas quem se esforça no trabalho enriquece quem tem juízo colhe no tempo certo mas quem dorme na época da colheita passa vergonha pessoal eu acho esse esse versículo muito pertinente né é o momento nós colhermos mas colhermos o que joel pô nós vamos colher os frutos né desses 27 anos pesquisa desses pesquisadores então é o momento que você colher você pegar essa informação você não dormir se você quer ser competitivo no mercado se você quer quer ter uma pecuária lucrativa você precisa estar atento às coisas que estão acontecendo então quem dorme né passa vergonha então essa palavra de deus fala para a gente ser diligentes né então é então vamos dar início pessoal bem buscando na graça de deus que deus me dê graça para buscar umas palavras seja simples que vocês vêm entender né sobre esse aplicativo ele tem realmente esse aplicativo pessoal esse esse programa tem sido muito útil para a minha vida aqui para o meu desempenho eu tenho aprendido muito e nele vocês vão ver que dentro dele você vai buscar muitas respostas que vocês muitas vezes ficam fazendo aí né a qual a quantidade de de cabeças eu consigo tratar com essa quantidade de pasto que eu tenho então no próprio sistema ele vai mostrar isso para vocês e hoje nós vamos falar isso detalhadamente ok pessoal então vamos lá pessoal a primeira coisa que eu queria falar aqui que tem no aplicativo é o seguinte a necessidade a necessidade nutricional dos bovinos nós vamos falar sobre isso quando nós montamos uma dieta pessoal e você vai montar uma dieta aí na sua propriedade você quer quer fazer com que seu animal ganhe peso né o que nós precisamos entender o seguinte cada animal ele tem uma necessidade nutricional então animal para desenvolver ele precisa da proteína nem precisa da energia e precisa dos minerais e precisa das vitaminas e enfim então esses estudiosos e pesquisadores eles estudaram com o tempo né a a necessidade de cada animal então se você tem imagina o seguinte você tem é imagina um bezerro aí de de 150 quilos correto imagina agora um boi de 400 quilos você entende que a necessidade nutricional de 150 quilos é diferente de um boi de 400 quilos um boi de 400 quilos vai se alimentar muito mais e um bezerro também é igual a gente um bebezinho pessoal um pouquinho comida ele já sustenta ali já desenvolve nós que somos maiores precisamos de uma quantidade de alimento maior e assim é nos bovinos então o sistema pessoal ele já mostra para você o que o animal precisa então isso que é o bacana as pessoas muitas vezes pergunta joel eu tô com pasta que quantas cabeças eu consigo colocar nele olha raciocina a pergunta que muitos pecuaristas fazem a joel tô com 10 hectares aqui quantas cabeças eu consigo colocar nesse papo pessoal pergunta não tá correta cabeças né cabeça seria macho seria fêmea seria bezerro seria um animal maior um animal menor vocês estão compreendendo se é um animal menor logicamente vai é aquele passo a sustentar mais se é um animal maior vai ter um maior consumo de de alimento ali então assim então essas perguntas né vamos falar assim essas perguntas infantis nem para quem tá iniciando você vai com o sistema você vai entender para poxa eu tô com um animal aqui de 300 quilos esse animal de 300 quilos eu gostaria que ele ganhasse um quilo por dia que você estabelece né se você quer que o seu animal ganhe um quilo a dieta é diferente do animal que vai ganhar um quilo e meio e da mesma forma a dieta é diferente do que vem esse animal que vai ganhar 500 gramas né se ele vai se você quer que ele ganhe mais peso então vai precisar de mais carboidratos mais energia né mais proteína então isso o aplicativo vai te dar isso de mão de graça assim só você entrar lá e ele vai te mostrar a necessidade então antes de você formular qualquer dieta para você fazer o cálculo lá eu tenho aqui 10 toneladas de umas na que é o capim capiáçu a 10 toneladas de matéria seca de capim capiáçu e para quantos animais eu consigo tratar aqui o aplicativo vai te e vai te te mostrar isso tá ok então vamos entrar aqui pessoal só para vocês entenderem tá a conhecendo a necessidade do animal então antes a gente entrar na formulação de aprender primeiramente você precisa saber da necessidade e nós vamos entrar aqui no aplicativo para vocês verem como que é que você é descobre isso então antes de tudo é saber a necessidade nutricional daquele daquele animal ok então vamos lá pessoal olha ali para vocês verem aí do lado tá então você vai entrar aqui ó e em exigências e exigências aqui como calcular exigências pessoal e olha aqui pessoal então quando você vai calcular exigências primeiramente você precisa saber que tipo de animal que é então o que ele mostra para gente aqui ó no sistema três opções tá então nós temos crescimento e terminação tá o que que é crescimento e terminação todos aqueles animais já foram desmamados tá então pode ser um bezerro uma bezerra desmamou pode ser uma novilha novilho pode ser um um uma vaca vai para para terminação para engorda tá pode ser um boi então crescimento e terminação seria isso tá é vaca quando é vaca tá pessoal o que que seria seria um animal né poderia ser uma vaca que está em gestação uma vaca que está em lactação e lactação e gestação né ela tá com bezerrinho ao pé e ao mesmo tempo ela ela tá gestante pode ser uma vaca só em gestação então seria aquele animal é mais para reprodução tá seria a vaca né vaca tá prenha ou que tá com bezerro ao pé ok e aqui ó e temos o bezerro quando fala bezerro aqui pessoal é bezerro não bezerro desmamado ele tá na fase de crescimento tá vamos falar na parte recria tá então bezerro aqui quando fala bezerro aqui nós tô falando de bezerro que tá ao pé da vaca tá ok pessoal então aqui no aplicativo temos essas três então diante dessas três aqui cada um desses animais ele tem uma necessidade nutricional para ele se desenvolver ou até mesmo para ele manter vivo tá e isso que nós vamos ver aqui agora então hoje nós vamos falar sobre crescimento e terminação tá ok então vamos dar um exemplo aqui de crescimento e terminação para facilitar então você entra aqui ó marca crescimento e terminação o que que você precisa saber aqui você precisa saber pessoal desculpa precisa saber é o peso médio desse animal você lembra que você precisa falar cada animal pelo peso tem ele tem uma necessidade tá então vamos imaginar que você tá tá quer saber necessidade nutricional do animal de 300 quilos pode ser vamos anotar aqui 300 quilos tá ó é o peso médio do animal tá ok e esse animal você deseja que ele ganhe para arredondar aqui vamos pôr um quilo pessoal um quilo por dia tá então vamos pôr um quilo ok aí você precisa ele vai pedir para você qual a raça desse animal né porque pessoal existe raças né que exige mais necessidade que outros né a conversão alimentar ela é diferente né tem gente por exemplo eu sou eu tenho 1,92 eu sou magro por natureza eu posso comer bem que eu engordo minha genética é diferente talvez genética de outras pessoas que tem uma certa facilidade para engordar então existe alguns animais né são diferentes um dos outros então o gado do zebuíno ele é diferente do gado europeu do gado cruzado então assim então a pesquisa eles estudiosos estudaram eles buscaram esses dados em cada cada raça por isso por isso que você precisa marcar raça então o que nós temos zebuíno tá pessoal tudo que tá ligado à raça zebuína né que tem um pouco de sangue pode ser o nelorado pode ser o nelore pode ser o bramo cruzerá o gir tá o cruzado de costa pessoal é você pode falar aí o cruzamento de gado mestiço né é um cruzamento industrial ok e tem o cruzado de leite ali vamos pegar aqui um zebuíno tá vamos imaginar o nelore que é a raça mais predominante no brasil então nós vamos marcar aqui o nelore tá ok pessoal em qual sistema que você quer analisar ele tá ele confinado ele a pasto tá então tem a necessidade nutricional para os dois então aqui nós vamos escolher aqui vamos falar confinamento pode ser e tem também depois que você marca leal o sistema de produção você vai marcar escolher ser macho ou fêmea e macho não castrado tá pessoal a necessidade nutricional até de 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 sexo ela varia pessoal né então o macho ele tem uma necessidade a fêmea tem outra necessidade e o macho castrado também é diferente então o que nós vamos marcar aqui ó tradicional o macho não castrado ok então isso aqui é os pontos que você precisa saber só isso que você precisa saber olha o que é fácil só eu quero saber necessidade nutricional do meu gato você vai saber né a raça dele se o sistema sistema que você quer analisar para fazer o tempo vai ser confinamento a pasto ser macho fm tá ok pessoal e aqui você põe o peso que você deseja saber da necessidade nutricional dele tá então é aqui a gente colocou um quilo mas você pode pôr um quilo e meio você pode pôr 500 gramas você pode pôr para ganhar praticamente nada só para mantença tá então nós vamos lá agora aqui você aperta fazer o cálculo e aí pessoal olha lá então aqui agora pessoal aí agora que ele mostrou o que que esse animal necessita alimentar para ele ganhar aquele um quilo que você é tanto deseja então aqui nós vamos falar um pouco aqui tá mas você precisa eu queria que você focasse apenas mais em alguns itens tá não vou aumentar em detalhado não nesse primeiro momento não vai confundir muito a sua cabeça mas o que você precisa saber é praticamente se quiser anotar aí tá é a matéria seca tá pessoal nós vamos falar o que que é matéria seca a matéria seca esse animal precisa se alimentar então aqui ó tem o mínimo o requerido e o máximo tá então aqui nesse caso aqui é o requerido esse animal ele precisa se alimentar de 6 quilos e 96 de matéria seca tá para ele ganhar aqueles um quilo ok e dentro dessa matéria seca matéria a matéria seca vou falar ser todo alimento pessoal tá o alimento sem a água então vamos imaginar lá que na dieta tem tem o capim tem uma ração né então o capim mais a ração ele vai juntar ali vai ser aqui é o total da matéria seca então matéria seca quando fala aqui é juntando tudo pessoal seja ração seja o milho moído seja a quirela seja a palha seja o capim ou silo e juntando tudo ok então você precisa saber basicamente a matéria seca então tá aqui o sistema mostrou que esse animal precisa ganhar 6 quilos 960 tá podendo chegar até 7 quilos 6 660 tá é outra coisa importante pessoal é a energia aqui ó exigências totais de ndt então matéria seca agora energia energia pessoal ele precisa consumir 4 quilos 360 de 360 de energia tá depois nós vamos falar 15 alimentos que tem a energia tá quais são e outra coisa então a energia aqui pessoal vai para baixo proteína bruta tá ó então a proteína bruta ele também vai precisar consumir ó 755 gramas de proteína tá esse animal ok e a gente vai precisar também pessoal a proteína degradado no rumen grave-se daqui que eu vou falar depois específico isso aqui tá ele vai precisar de 513 gramas de proteína então dentro da proteína total ele vai precisar de 513 gramas uma proteína degradada é no rumen tá ok pessoal e outra coisa e mais calço tá e fósforo eu queria que você focar só nesse esquece os outros para baixo depois nós vamos clarear os outros para vocês aí mas principalmente modo grosso seria isso tá a matéria seca a energia o ndt a proteína proteína degradado no rumen e essa necessidade então ele aqui mostra aqui pessoal que esse animal por exemplo calça que precisa consumir 21 gramas 76 para ele ganhar esse peso de continuar crescendo desenvolvendo ok tá vendo que bacana pessoal então aqui de a grosso modo ele já mostrou para você necessidade do animal olha tanto fica o que eu faço então agora você já sabe na sua propriedade o que que esse animal de 300 kg precisa ai joel eu não quero queria saber de outro animal vem aqui pessoal ó ai eu quero um animal ó de 400 kg só que eu quero que ele ganhe um quilo e meio aí você vem cá um quilo e meio tá só que joel ele é um cruzadão gado mestiço de corte beleza tá só que ele joel ele vai é ele é um macho castrado tá beleza macho castrado você marca macho castrado segue lá ele vai mostrar exigência só um animal desse de matéria seca ele precisa consumir 9 kg 570 para ele se desenvolver ok pessoal tá vendo então tanto que é fácil você descobrir então olha um das grandes vantagens desse sistema pessoal de cara você já descobre a necessidade que o seu seu gado precisa tá então você que muitas vezes fica fazer pergunta e já quantas cabeças eu consigo tratar com 10 toneladas de capiaçu ó pessoal então aqui o sistema ele vai começar a mostrar para você então primeiramente é você precisa entender necessidade do seu animal tá então ele vai mostrar por exemplo a quantidade de matéria seca que precisa então você vai precisar saber a quantidade de matéria seca que tem o seu capiaçu ok e aí você vai no calco também você vai saber você vai procurar saber se a o capiaçu eu vou dele puro ou eu vou incluir o ingrediente nele então existe duas maneiras de você calcular se você vai dar um alimento só o pasto só o capiaçu vamos dar exemplo tá você precisa é você vai gastar demais muito mais volume a não já mas eu vou incluir no campeão só vou incluir uma quirela de milho eu vou incluir uma ração farela de soja então cada quilo de de matéria seca que você incluir de ração de 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 milho ou seja o que for você vai reduzir um quilo de matéria seca lá do capim lembra que eu falei que a o total da matéria seca né é o que você vai analisar tá então total de matéria seca que o programa daqui é juntando todo tudo que você tá dando pro seu gado aí tá ok pessoal beleza então agora você sabe você já descobriu aí como você descobre né a necessidade adicional então primeiro primeiro fato é isso ok agora nós vamos conhecer pessoal é os alimentos que estão cadastrados no sistema tá isso é bastante importante né você vai achar lá todos os tipos de alimentos que já tem aqui que já estão esses alimentos que estão aqui pessoal já foram feitos pesquisas descobriram a média tá então por que que esse alimento entrou aqui porque vários institutos de pesquisa várias universidades foram mandando as análises mandando mandando para o banco de dados né e aí dentro desse banco de dados chegou um ponto esse opa esse aqui já está já estabilizado então vamos pegar essa média aqui esse aqui nós vamos pegar esse outro aqui então assim que foram foram vamos falar assim desenvolvidos esses alimentos vamos lá para vocês descobrirem agora pessoal a questão dos alimentos ok ó então você vai entrar aqui ó em alimentos tabela resumida tá tá em tabela resumida e nós vamos ver os alimentos que tem ali puxando aqui olha aqui pessoal então aqui vai ter os alimentos cadastrados tá lembra que nós nós descobrimos a necessidade adicional onde tem a matéria seca o que que é matéria seca do alimento pessoal só para repetindo aqui seria o alimento menos a água tá pessoal então imagina o seguinte é um capim quando você corta uma folha do capim ela tá verdinha se você espremer ela ali ó você vai ver vai sair uma aguazinha tá então o que que é matéria seca seria aquele alimento sem a água então quando fala assim ao capim tem vinte por cento de matéria seca ou seja oitenta por cento é água em cada cem quilos de capim tá oitenta quilo é água e vinte quilos é matéria seca entendeu pessoal ao milho aí eu tenho um fubá aqui que é noventa por cento de matéria seca ou seja a cada quilo de milho né se é noventa por cento de matéria seca então novecentas gramas é de matéria seca e dez e cem gramas é água tá ok pessoal então o alimento é todo alimento que nós quando falasse matéria seca tirando a água porque pessoal porque a água ela simplesmente ela vai dar enchimento ali ela não vai fazer o animal ganhar peso ela não conta quando se fala na necessidade nutricional apesar que o gado é preciso de água né mas aqui na necessidade do desenvolvimento dele não é não do alimento não conta a água que tem no que tem no alimento entendeu então vamos lá pessoal olha aqui precisa ver então então nós temos as forragens verdes tá que a forragem verde né que tá tudo tá lá para vão falar assim para colher né então nós temos aqui ó amendoim forragem a cana-de-açúcar branquiária brisanta temos aqui a branquiária brisanta de 46 a 60 dias tem branquiária brisanta de 61 a 90 dias nós temos a branquiária brisanta tem 120 dias mas por que tem vários capins da mesma branquiária pessoal porque cada momento da branquiária ela vai estar no momento no estágio né de mais proteína de mais energia entendeu então cada momento eles pegaram análise desse capim em vários momentos então se você pegar um capim no verão período da seca um capim no período da seca no capim no período da seca vai ter mais matéria seca mas vai ter um vai ser um capim mais pobre né com menos proteína com menos digestibilidade então se você pegar um capim no verão no período das águas né vai ser um capim mais nutritivo então por isso que tem o O mesmo capim aqui, ele tem vários estágios. E se você entrar dentro do capim, que tem jeito no sistema, você pode entrar lá e ver o que ele tem de matéria seca. Então, por exemplo, você pode pegar o seu capim aí e fazer o cálculo mesmo da matéria seca dele, tá? Então, você faz no micro-ondas, né? Existem várias maneiras de você descobrir a matéria seca. E aí, vamos supor que o seu capim brisante aí, vamos imaginar que ele está com 30% de matéria seca. E o que está aqui, está com 25%. Você pode pegar os seus dados aí de 30% e mudar aqui no seu sistema, para você adaptar mais, para você ajustar mais. Então, a ideia é que a gente vai fazer uma pecuária, uma nutrição, para buscar fazer uma dieta, vamos falar assim, de precisão. Já ouviu falar assim, tecnologia de precisão no agronegócio? Na dieta também tem. Então, a ideia é você estar acertando, ser mais preciso, né? Então, você pode pegar o dado da matéria seca do seu e muda aqui. Ah, o daqui, Joel, está com 30%, mas o meu deu 35%. Então, coloca 35%, você vai ficar mais ajustado ainda. Você está entendendo? Então, a ideia é acertar o máximo, tá, pessoal? Porque aqui são médias. Mas mesmo você trabalhando que está aqui, pessoal, eu vou te falar que vai ser muito melhor do que como você está trabalhando hoje, no escuro, sem enxergar nada. Entendeu? Olha aqui para vocês verem, pessoal. Então, aqui, só que de folhagem verde, são mais de 69 alimentos, ó. Nós temos o decumes, nós temos a mudícula, o capim búfio, o colonião, tem o capim elefante, ó. Tem o elefante, tem o de 26, 30 dias, 36, 45. Quando vem só elefante assim, pessoal, é uma média, tá? O capim elefante Cameron, aí tem o Mombassa, tem o Tanzânia, tem o Tifton, tá? E tem, ó, até aqui, pessoal, ó, palma miúda, mororó, esse eu não conheço, milheto, maniçoba, sorgo forrageiro, então tem tudo aqui. Então, a gelo na minha casa, o meu capim é o capim gordura. Então, você vem cá, marca o capim gordura. Não, o meu é o Massai, Joel. Entendeu, pessoal? Então, aqui, tem as forragens verdes, tá? E as forragens secas, pessoal, tem também, ó. Cadastrado aqui, já tem nove alimentos aqui, ó, cadastrado de forragem seca, ó. Alfafa, arroz em palha, capim braquiária, brisanta de feno, né? Tem o decúmbio de feno, tem o cross-cross feno, tem o capim elefante feno, tem o tífton feno, 85, ó. Jureminha, maniçoba feno. Então, tem essas forragens cadastradas aqui. Só tô na tosse. Tipo assim, é isso aí, pessoal. Outra coisa, pessoal. Agora aqui, ó, concentrado energético. Quando você, quando você vai lá na, 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 é, descobre lá a necessidade nutricional que nós fizemos, né? É, do, do animal. Então, lá vai falar assim, ó, esse animal precisa de tanto de energia. Ou esse animal precisa de tanto de proteína. Então, aqui, já vai falar pra vocês quais são os alimentos energéticos. E quais são os alimentos proteicos. Olha que maravilha. Né? Se perguntar pra você, ó, eu tô precisando de um alimento energético. Então, você vem aqui, ó, já tem aqui, ó, no energético aqui, já tem 19 alimentos cadastrados, pessoal. Então, tem um arroz farelo desengordurado, tem um arroz farelo integral, tem aveia em grão, cacau, citros, é, faveira, vagem, mandioca, raspa, é, tem o melaço, ó, milho desintegrado com palha e sabuco, milho em fubá, milho gemo farelo, milho gemo reidratado de silagem, milho grão, aí vai, pessoal. Soja em casca, soja em grão, sorgo em grão, sorgo em grão, sorgo grão reidratado de silagem, trigo, farelo, tudo isso daqui, pessoal, é um alimento concentrado energético. E os proteicos, pessoal? O que que é um alimento proteico? Aí já entra, ó, o algodão caroço, o algodão farelo de 28%, farelo, algodão de 38%, de 42%, torta, ó, tem canola, feijão moído, girassol, ó, tudo isso daqui, ó, milho glúten 60%, milho glúten farelo 21%, resíduo de cervejaria úmida, a soja farelo é constituído como um alimento proteico, soja em grão, pessoal, a própria urreia, tá, ela é considerada como um, apesar que a urreia, ela é, ela é um nitrogênio, mas ela é considerada como um alimento proteico, por quê? Porque ela alimenta as bactérias no rumo do animal, né, e ali, aquelas bactérias ali, vai servir como uma proteína para o animal, então é um, ele é considerado um alimento proteico, tá, então, aí eu preciso do alimento proteico, mais proteico, aqui para me fechar a dieta, então você vai aqui buscar aqui, tá vendo, pessoal? Existe também, ó, os subprodutos, pessoal, então tem aqui, ó, alguns cadastrados aqui, ó, cana-de-açúcar, bagaço de cana-de-açúcar, muito pessoal conhece, tem resíduo aqui de maracujá, abacaxi, é, enfim, tá, e aqui também tem as fontes minerais, tá, aí já entra aqui, ó, calcário, todas as fontes minerais que tem, é, que existe, que o animal tem necessidade, tá aqui, pessoal, ok? E aqui tem, tem também, pessoal, e você pode também, produtos aqui, você pode, é, alimentos do usuário, tem aqui, ó, você pode cadastrar o seu próprio alimento aí, aí, ah, Joel, eu fiz uma análise bromatológica do meu capim, então você vem cá e cadastra ele no seu bando de dados, que vai ficar mais preciso, ah, Joel, tem um resíduo aqui que não está cadastrado aqui, mas eu tenho a análise dele, aí você traz ele para o sistema aqui, você digita os dados, depois nós vamos mostrar para vocês como cadastra um alimento aqui, tá, numa próxima aula, mas aí para você ficar mais assertivo, mas o programa, pessoal, ele é muito intuitivo, tá, tá, então, muito bacana, então, agora você tem os alimentos aqui, correto? Você descobriu todos os alimentos, e agora, Joel? E agora? Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar um pouco de predição e desempenho, né, então nós já sabemos já a necessidade nutricional do gado, a gente descobriu como que a gente descobre, o que o meu gado precisa, tá, agora eu quero fazer o que vai ser o desenvolvimento desse animal, então nós vamos dar uns exemplos aqui para fazer a predição, então a predição, pessoal, ela é muito importante, por exemplo, vamos supor que você está dando aí, você está dando uma silagem de milho aí para o seu gado, tá, você está dando 20 quilos de silagem de milho, e você está dando mais um quilo de fubazinho, fubazinho, milho, só que você não sabe o que o seu animal está ganhando, o que realmente aquilo ali vai produzir de efeito, se está desperdiçando alguma energia, alguma proteína, ou se ela está fechando a dieta, então o que você faz? Você pega isso e joga aqui no sistema, o sistema vai te mostrar, opa, isso que você está fazendo, você está fazendo com o seu animal, desenvolva isso, então isso faz a gente ajustar, pessoal, eu vou mostrar, vou dar alguns exemplos aqui para vocês aqui, o tanto que é prático e é bom, tá? Então nós vamos lá, vamos lá na predição e desempenho, pessoal, olha aqui, então a predição e o desempenho, nós vamos simular aqui, tá ok? Então vamos lá, pessoal, vamos escolher o animal aqui, tá? Então vamos lá, vamos continuar com o animal, 300 quilos, ok? E, Joel, esse animal de 300 quilos, eu quero que ele ganhe, vamos falar, 1 quilo, tá bom, 1 quilo, 1 quilo por dia, tá? Vamos pular 1 quilo, vamos pular, continuar com o zebuíno, esse animal é zebuíno e ele vai ficar, eu vou tratar ele a pasto, tá? E ele é um macho não castrado, tá ok? Então até aqui, pessoal, então eu vou abrir agora a predição, tá ok? Então eu escolhi, né, eu quero um animal de 300 quilos e eu gostaria que esse animal ganhasse 1 quilo, ok? Aí aqui, pessoal, você vai mostrar o que você está dando para esse animal aí na sua fazenda. Ah, Joel, aqui eu estou dando, eu estou dando aqui, ah, Joel, vou pegar aqui, eu estou dando aqui, vamos imaginar uma silagem, tá? Ah, Joel, eu estou dando aqui uma silagem de milho. Ah, então vamos marcar a silagem de milho aqui. Beleza. O que mais você está dando? Ah, Joel, vamos... Eu tenho aqui, de produto aqui na fazenda, eu tenho aqui, vamos pôr aqui, eu tenho um energético aqui, eu tenho aqui uma uréia, vamos pegar uma uréia, só para dar exemplo para vocês, pessoal. Tá? Vamos pegar só isso, só a uréia, tá? E vamos pegar o milho, o moído, né? Que é... É tão... O milho moído, pessoal, que é um concentrado energético, vamos pegar lá. Ó, milho moído, deu milho moído. Milho fubá. Ok? Então, tá aí. E vamos pôr... Eu vou colocar aqui, pessoal, o... E um mineral, tá? Vou escolher esse que eu tenho aqui. Depois nós vamos falar específico aqui, isso que é um núcleo, tá? Então, nós vamos lá. Aí, ele mostrou aqui, ó. Então, você tem um milho silagem, se você quiser pôr o preço aqui, você pode pôr. Eu até coloquei aqui, como já está cadastrado na minha base, pessoal, Toda vez que você cadastra, sempre ele puxa o último preço que você cadastrou. Pra você não ficar cadastrado todo dia, entendeu? Então, tá aqui, ó, os preços, ó. Então, aqui, ó, milho silagem. Aí você fala assim, ó, Joel, eu tô com animal de 300 quilos, tá? E eu tô dando... Dezoito quilos, tá? Simulando aqui, pessoal. Imagina que você tá... Eu tô dando dezoito quilos de silagem pra ele, Joel. E tô dando... Mais... Dois quilos de fubá. Dois quilos de fubá pra ele, ok? Aqui eu vou pôr o núcleo aqui, eu tô dando aqui... Eu vou pôr aqui, pessoal. É... Necessidade aqui. Esse caso aqui vai ser 70 gramas. Aqui você muda aqui a unidade, ó. Tá em quilos, você põe em gramas, tá? Então, o mineral, você vai pegar, assim, o seu mineral que você tá aí, vai olhar na recomendação dele. A princípio, tá, pessoal? Até depois não afinar. Depois não vamos falar mais ajustar. Mas a princípio, você pode pegar, ó, esse mineral aqui, o gado precisa consumir 70 gramas. Então, você vai pegar e pôr 70 gramas. Dos núcleos que vêm, já vai vir essa recomendação, que vai te ajudar você a ajustar, tá? E depois você pode reduzir um pouco pra menos, um pouco pra mais. Você saber a necessidade aqui, porque eu já sei, mais ou menos nesse núcleo aqui, a unidade vai consumir em torno dos 70 gramas desse mineral. Mas lá o programa vai mostrar. Você tá passando, você tá faltando. Você pode reduzir, tá? Então, vamos pôr só isso, pessoal. Imagina que você tá dando 18 quilos de silage milho, mais 2 quilos de fubá pra esse gado. E você acha que você queria que ele ganhasse 1 quilo. Tá ganhando. Vamos ver o que que esse animal ganha com isso, tá? Aí você aperta aqui. Ele formou a predição, pessoal. Aqui ele até põe o custo, ó, que vai ficar essa predição, tá? Mas aqui, ó, a predição mostra o seguinte, ó. Quando você desce aqui, pessoal, ó, olha pra vocês verem. Aqui, ó, vem o ganho médio esperado, 1 quilo. Tá vendo? Você espera que você montou dieta pra você ganhar 1 quilo. Você, ah, eu gostaria desse lá de milho, né? Mais 2 quilos de ração pra ele ganhar 1 quilo. Mas será que ele tá ganhando 1 quilo? Aqui mostra, pessoal, ó. Então, o ganho esperado é 1 quilo. Mas aqui embaixo, ó, potencial para ganho da dieta. Aqui ele já mostra o que realmente vai ganhar. Você pôs lá pra ele ganhar 1 quilo. Mas aqui, no que você tá dando pra ele, ele tá mostrando aqui que é o seguinte. Ele tem potencial, tá? De energia ganhar 1 quilo, 320, até mais, né? Como você tá dando silagem, tá dando milho pra ele, ele tem potencial de ganhar até 1 quilo, 320, mais do que 1 quilo. Só que a proteína, presta atenção, agora aqui que é importante, pessoal, vocês entenderam. Anota aí pra vocês entenderem aqui. A proteína, ele tem potencial só de ganhar 510 gramas. Olha pra você ver. A energia, ele pode tá ganhando 1 quilo, tem potencial pra ganhar até 1,3 quilo, mas a proteína que você tá dando pra ele, ele tá ganhando só 510 gramas. Se você dá essa dieta pra ele, o que que vai tá acontecendo aqui, pessoal? Sabe o que que vai tá acontecendo aqui? Aqui, a gente utiliza a lei do mínimo. O que que é a lei do mínimo? Quando você tem uma proteína, uma energia, você tem que trabalhar com os dois, mais ou menos equilibrado, tá? Então, a proteína, se você quer ganhar 1 quilo de ganho, você tem que ter a proteína necessária pro animal ganhar 1 quilo, e você tem que ter a energia necessária pro animal ganhar 1 quilo. E as duas andam em sincronia. Nesse caso aqui, olha pra você ver. A energia, ela tá pra ganhar, tá passando energia, tá pra ganhar 1 quilo e 320. Mas a proteína, ela tá pra ganhar 510 gramas. O que que precisa se ajustar aqui? Ah, Jó, se eu quero que ele ganhe 1 quilo, e a energia, ela tá pra 1 quilo e 320, então eu devo reduzir essa energia. A não ser que você queira aumentar o seu ganho de peso. Né? Aqui, ele tem potencial de ganhar até 1 quilo e 320, tá mostrando. Mas ele não tá ganhando 1 quilo e 320. Quanto que ele tá ganhando? O mínimo. Qual que é o mínimo aqui, pessoal? O mínimo aqui é a proteína, 510 gramas. Então esse animal vai ganhar ali, faz de 510, 600 gramas. Pra vocês entenderem, tá? Tô falando de um modo rápido, simples, mas pra vocês entenderem. Precisa ter isso aqui. O que que acontece nessa dieta aqui, pessoal? Tá jogando muitos nutrientes fora. Tá jogando muita energia fora. Você já viu aquele animal, que muitas vezes na feze ali, ó. Nas festas tá saindo milho. Você vê a comida passando ali? É isso aqui. Quando a proteína e a energia não tá equilibrada, nas fezes do animal começam a evacuar. Por quê? Possivelmente, esse animal, nós vamos olhar aqui, a proteína degradada do rumo, ela tá abaixo. Você lembra de eu falar da importância da proteína degradada do rumo? Pra que que a proteína? Porque ela vai ajudar os sistemas bactérios ali a digerir o alimento. Então, essa proteína, ela tem que tá elevada. Então, isso ajuda, tá? Na digestibilidade do animal, pra ter o equilíbrio, pra aproveitar o máximo dos nutrientes. Então, quando tem essa sincronia, tá? Você, você tem um resultado melhor. Olha que bacana do aplicativo, pessoal. Então, ele te entrega, ele te mostra pra você. Você, poxa, eu tô dando dois quilos de milho, mais a silagem, eu tô achando que tá ganhando. Então, eu tô jogando alimento. Então, eu preciso aumentar a proteína? Sim. Então, isso vai te ajudar a ajustar. Você lembra que eu falava assim, você precisa ter uma assistência, você precisa conhecer pro negócio render, pra você aproveitar o máximo. Então, isso aqui é economia, pessoal. Então, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô jogando o alimento fora. Pensa um animal desse, onde ele podia tá ganhando até um quilo, 320, e ele tá ganhando só 510 gramas. Olha o tanto de alimento que você tá jogando fora. Ainda mais o preço de milho hoje, silagem, como tá caro. Então, muitas vezes, você monta a dieta, pra você ver, essa dieta aqui, ela ficou cara, ó, R$9,30, pra ganhar apenas 510 gramas. Então, eu preciso aumentar a proteína aqui. Ela tem que andar igual. Eu posso até reduzir. Se eu quero que eu ganhe um quilo, eu posso reduzir a energia e aumentar a proteína ali, tá? Agora, nós vamos aqui analisar, ele vai mostrar pra nós a necessidade nutricional desse animal, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal, que interessante. O que que esse animal precisa de consumir de matéria seca? Qual que tá sendo a dieta dele, ó? 7,44. Aqui tá mostrando o que que ele tá, ele necessita, tá, pessoal? Então, ele tá consumindo. Aqui existe três cores aqui que nós temos que ficar atento nesse programa, tá? Quando aparecer circulado assim, igual tá aqui esse daqui, ó. Ó, tá vendo aqui de vermelho? É sinal, pessoal, que tá faltando esse nutriente. Ele tá abaixo, ó. Quando tem o vermelho aqui, com a setinha, então quer dizer que tá vermelho, quer dizer que tá abaixo, precisa aumentar. Quando tá assim, em preto, normal igual tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A matéria seca tá beleza, pessoal, tá? Ele tá consumindo 7, no que nós fizemos lá pra ele, ele tá consumindo 7,440. E ele pode chegar até 7,660 ainda. Então, tá preto aqui, tá beleza, tá? Ó, o carboidrato, olha aqui pra vocês verem, ó. Agora, olha aqui pra você ver, olha aqui, ó. E quando tá amarelo, pessoal, é sinal que tá maior que a necessidade que você estabeleceu. Então, você estabeleceu que você quer que ele ganhe 1 quilo. Mas a energia ali, ela tá com 1,320. Olha aqui pra vocês verem. Ó, exigência de NDT, que é energia. Você lembra quando eu pedi pra vocês marcarem a energia? Ó, ele tá com 5,2 quilos, ele tá amarelo. Ó, tá vendo que ele tá amarelo, ó? E o requerido é 4,24. Olha pra vocês verem. Então, tá passando. Então, se eu pegar aqui, vamos falar energia, só pra dar um exemplo, que tá 5,12, não tá? Vamos reduzir aqui o milho fubá pra 1 quilo. Ó, vamos pôr aqui pra 1 quilo. Vê o que que acontece. Ó, opa, vamos lá, ó. Reduzir pra 1 quilo, pessoal. Olha lá. Olha aqui, pessoal. Eu reduzi pra 1 quilo, ele fala que a energia tá ok, ó. 4,35 NDT. Vamos ver lá o que que deu agora, ó. Olha aqui, ó. Energia líquida. Agora ele tá com 970 gramas. Tá vendo que ele tá próximo ali de 1 quilo, tá? Então, eu posso chegar aqui, ó. Opa, vou pôr aqui, então, 1 quilo. 1 quilo e 300. Vamos aplicar. 1 quilo e 300, ó. Olha aqui, pessoal. Então, agora ele já tem energia pra ganhar 1 quilo, 0,80 gramas, ó. Tá no que a gente quer. Vamos lá olhar pra você ver lá, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, é a energia. O NDT, ó. Ele passou um pouquinho só. Ó, 4 e 24, ele tá 4,58, ó. Se quiser reduzir mais ainda, ó. 1,08. Nós vemos aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. No programa. Vou pôr 1 e 2, né? Vamos ver. Vamos fazer bem próximo, ó. 1 quilo e 2. Vamos lá, pessoal. Ó. Olha aí, já reduziu, ó. Ele ganha aqui até que o energia pra 1,04, ó. Ó. Ainda tá passando um pouquinho, ó. 4 e 24, 4,51. Pode reduzir mais ainda, pessoal, ó. Vamos pôr aqui, ó. 1,1 quilo de milho. Vamos ver lá, pessoal. Ó. 1,01 quilo, tá vendo, pessoal? Ficou bem próximo, ó. Olha aqui, ó. Exigência nutricional, pessoal. De NDT, ó. 4,43. Tá vendo que ficou preta? Olha que bacana. Agora vamos lá na proteína. Olha aqui. Essa dieta aqui, pessoal, agora ela tá falando que esse gado vai ganhar 1 quilo na energia, mas na proteína, ela reduziu também. Nós reduzimos o milho. O milho também tem um pouco de proteína, né? Então ela reduziu o quê? Agora tá falando que a proteína tá ganhando 320. Então, quer dizer, eu reduzi ali. Agora esse animal aqui, do jeito que tá aqui, ele vai ganhar só 320 gramas, pessoal. Por aí, tá? É a lei do minho. Entre proteína e energia, você vai olhar o minho. Você tem que igualar os dois. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que aumentar a proteína. Então, eu preciso dar pra esse animal um alimento mais proteico. Entendeu? Então vamos lá pra você analisar lá, amigos. Olha aqui, ó. É proteína bruta, pessoal. Olha aqui pra vocês verem. Tá vendo que ela tá vermelha? Ó. 489 gramas que esse animal tá digerindo. E ele precisa de 777. Tá vendo que tá faltando proteína, pessoal? Ó. A proteína degradada no rumo, pessoal, ele precisa de 512. E ele tá com 339. Então o que nós precisamos fazer aqui? Ó, Joaquim. Então pra aumentar aqui, pessoal. Um simples detalhe aqui que nós mexemos aqui já vai dar um resultado assim tremendo. Que é o quê? Nós podemos usar o quê? A ureia. Ah, Joaquim, mas a ureia não mata o gado? A ureia não é perigosa? Pessoal, a ureia é bem utilizada, ela é muito benéfica, tá? No entanto, tem dieta que praticamente é como se fosse obrigatório você usar pra você aproveitar o máximo potencial. Porque a ureia, ela é um nitrogênio, mas ela vai se transformar em proteína degradável no rumo. Então tudo que cai ali dentro, né? Ela vai disponibilizar nitrogênio pras bactérias. Então as bactérias vão se alimentar, vamos falar assim, da ureia, né? E ali, pessoal, ela vai produzir uma proteína. Então tudo que cai ali dentro da ureia, ela é 100% aproveitada, tá? Então, e a ureia é uma proteína, a proteína mais barata que existe. Olha aqui pra vocês verem, ó. Esse animal aqui, só pra dar exemplo pra vocês. Nós estamos gastando ele, agora está em R$7,86 por dia, a diária dele, certo? Só que ele está ganhando pouco, pessoal. Está ganhando aqui só 320 gramas, porque não está equilibrado. Pra ele ganhar um quilo, eu preciso, os dois, tá? Então nós vamos aumentar aqui a ureia. Olha aqui, pessoal. Ó, a ureia, tá? Então está aqui a ureia, ó. Nós vamos um pouquinho em gramas. Olha aqui, gramas, tá? Ele é um animal de 300 quilos, não é, pessoal? Pessoal, pra você saber, um animal... A cada 100 quilos de peso vivo, eu gosto de trabalhar, você pode trabalhar com 40, 45 gramas, até chegar até quase 50 gramas, por cada 100 quilos, que não tem problema. Deixa que você faça adaptação, tá? Então esse animal aqui, vamos falar assim, aqui, ó, eu posso chegar a ureia nele até 150 gramas, pessoal. Que não vai ter problema. Então eu posso dar pra ele até 150 gramas. Mas aqui eu acho que não vai ter necessidade. Então eu vou calcular aqui, vamos calcular aqui umas 30 gramas pra cada 100 quilos. Então 30 gramas, 300 quilos, vamos pôr aqui 90 gramas, tá, pessoal? 90 gramas de ureia. A ureia aqui, ó, ó, 90 gramas. Vamos aplicar, vamos ver o que que vai aumentar de proteína lá, pessoal. Olha pra você ver. Ó, tá vendo que o custo aqui ele aumentou um pouquinho da ureia, ó? Olha o custo diário aqui, eu vou marcar aqui o custo diário, sabe que bacana aqui pra vocês verem, pessoal? Aqui ele já falou, ó, Joel, você tá gastando com cilar 5,40 reais nessa dieta. Você tá gastando com fubá 1,76 reais, tá? E você tá gastando com ureia 54 centavos. Olha que legal, 54 centavos, nós jogamos de ureia ali. E olha pra você ver, 54 centavos, você lembra que tava ganhando só 300 gramas? Nós queremos levar ele pra ganhar quanto? Um quilo. Com 54 centavos, olha pra você ver, ó, nós vamos descer aqui. Vamos ver o que que esse animal tá ganhando. Olha aqui, pessoal, com aquele pouco de ureia que a gente colocou, olha o que que já subiu, que é proteína, ó. Já tá em 920 gramas. Tá vendo como é que o negócio faz diferença? Um ajuste mínimo, você já vê o retorno? Se eu não faço isso, aquele animal ia ganhar só umas 300 gramas com aquela dieta. Aqui já tá ganhando, já passou pra 920, ó. Tá quase igualando. Vamos olhar lá nas exigências nutriacionais lá. Ó, proteína degradada no rumo, ó. Aqui já atendeu, tá vendo? A proteína degradada já tá no limite, tá beleza, ó. Ó, 500 e pouco. A proteína bruta, ela tá abaixo aqui, pessoal, que é 738. Vamos pesar um pouco na mão da ureia ali, ela ainda tem porte pra isso, tá? Esse animal aqui, até 150 gramas eu posso colocar nele. Então, eu vou pôr aqui, pessoal, vamos pôr aqui 120 gramas. 40 gramas, tá? Vamos aplicar, vamos ver o que que vai dar. Opa! Vamos lá. Opa! Aqui, pessoal, ó. Energia e proteína, ó. Agora, a proteína já passou. Eu tava com 1 kg de energia e menos. Agora, eu aumentei aqui, já tá com 1,12 kg, tá? Vamos olhar lá, pessoal, ó. Ó, a energia, tá beleza. Olha a proteína aqui, pessoal. A proteína do rumo, ela já ultrapassou um pouco. A proteína degradada aqui, ó. Tá? A proteína bruta aqui, ela tá beleza. Ela passou, tá preto, tá? A gente pode reduzir um pouquinho aqui, ó. Porque aqui, ela vai desperdiçar. Agora, aqui, a proteína já vai desperdiçar um pouco de proteína, tá? Então, nós vamos reduzir aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Vamos pôr aqui 110, pessoal. 110. Vamos aplicar. Opa! Maravilha! Olha aqui, pessoal. O objetivo é ganhar 1 kg aqui, ó. Ele tá ganhando 1 kg de energia e 1 kg 0,5 kg. Então, tá equilibrado. Então, agora, esse animal tá mostrando aqui na predição que ele tem potencial de ganhar 1 kg. Entendeu? Vamos lá pra você ver no negócio, ó. Então, aqui, ó. A exigência do NDT, ele tá com 4, ele tá preto, tá beleza, tá? A proteína degradada, ela tá passando um pouquinho aqui, mas não tem problema. E a proteína bruta, ela alcançou. Ó. Olha aqui, pessoal. Então, com esse animal aqui, ó. Eu ajustando só a uréia. Vamos ver o que que nós gastamos com a uréia aqui. Você viu que ele, do jeito que tava, ele ganha só 300 gramas. Então, aqui, nós fizemos, ele tem um ganho de 700 gramas. Só adaptando, ajustando a proteína com a energia. Vamos ver aqui no custo diário aqui. Olha aqui. Olha pra você ver, pessoal. Eu, com 66 centavos, eu ajustei a dieta e fiz esse animal ganhar mais 700 gramas. E trazer o equilíbrio ali. Tá vendo que bacana, pessoal, do aplicativo? Olha que ferramenta tão importante pra você saber, pra você não jogar dinheiro fora. Muitas vezes, se você põe muita proteína e tá passando, não tá equilibrado, ela vai embora nas fezes, na urina. Se você põe muita energia, acima do padrão, também vai nas fezes. Então, quando você equilibra, aí o animal, ele aproveita o máximo ali do potencial. Então, isso é o quê? Redução de custo, pessoal. Nós vimos aqui, tanto de alimento que existe. Ah, Joel, mas o que tem a ver tanto de alimento? É você procurar as oportunidades. É o que eu faço aqui. O pessoal fala assim, Joel, mas toda vez você tá com a dieta. Claro, eu tô olhando. Eu achei uma proteína mais barata no alimento, eu compro aquele alimento. Aí, eu achei uma energia mais barata no resíduo, eu vou lá e compro aquele alimento. Eu jogo no sistema e vejo. Ah, Joel, eu tenho uma oferta aqui de caroço de algodão, torta de algodão, farela de soja. Qual que eu devo comprar? Pessoal, pega o preço deles, joga no sistema aí e ele vai te mostrar qual proteína tá mais barata. Qual o ingrediente vai ficar mais em conta. Olha pra vocês verem. Então, aqui você também vai corrigir o que você tá fazendo aí. Pega o que você tá fazendo aí na sua fazenda e joga aqui. Poxa, eu tô jogando energia fora. Vocês entenderam? Então, pessoal, isso aqui, por isso que eu falo que isso aqui, se os produtores, se você ajudar, passar essa informação, levar isso pros produtores, né, isso vai revolucionar a pecuária nacional. Nós podemos sair de 0,88 o ar por hectare e dobrar isso em pouco prazo. Você com essa ferramenta aqui, você vai ver, poxa, Joel, eu tenho uma terra pequena, mas eu posso produzir muito. Talvez a sua terra. Você pode produzir, você pode comprar alimentos e produzir com o mínimo confinamento. O que você precisa ter é gestão. E talvez você faça, Joel, mas eu não tenho condição de pagar um zootecnista, pagar uma assistência técnica. Então, tá aqui a ferramenta pra você. A tecnologia que tá por trás aqui, pessoal, são mais de 27 anos de pesquisadores, né? O que eu falei, pra você desfrutar, né, você tem, imagina, você tem o seu celular aí, você desfruta da internet, desfruta de imagens, de vídeos, dessa tecnologia toda. Você não precisa saber aprofundar como que eles criaram o WhatsApp, como que tá essa tecnologia, como que é feito, não. Você usa o tipo WhatsApp pra você se relacionar, pra você fazer netbook, pra você comunicar com as pessoas, pra você mandar mensagem, você precisa saber as ferramentas. Então, você não tem que saber como que eles descobriram que a exigência nutricional do boi é X de proteína, X de energia. Ah, o que que esse alimento faz no rumo? Não, você precisa saber como você ganha dinheiro, como que as coisas ficam mais fáceis pra você. Apenas usa a ferramenta, né? Então, aqui ela tá pronta pra gente utilizar. Então, você que não tinha assistência, você que não tinha recurso até mesmo, talvez a pessoa fazendo, e é custoso, pessoal. E pra você ter realmente uma nutrição, pra você ter uma gestão aí, mas de precisão, é o que a gente fez aqui, um ajuste fino, você viu? A gente tava assim, a proteína tava baixa, a gente elevou ela, a energia tava alta, a gente abaixou ela pra trazer o ponto de equilíbrio, né? Aquela animal ali, daquela dieta, ela tinha potencial de ir até um quito de 320. Então, só que eu podia continuar com a energia dele e só buscar mais proteína aqui, né? Dentro do limite. Então, é muito bacana. Então, essa ferramenta, ela veio realmente pra revolucionar mesmo. Então, se você souber aproveitar esse potencial, né? Então, hoje a gente viu só uma parte, né? Então, assim, eu não vou estender muito o vídeo, mas gostaria, se você tá entendendo, né? Eu tenho pedido, assim, eu tenho buscado falar uma maneira mais simples, né? Pra você que é produtor. Por isso que eu falei no início, ó, o que você precisa saber é, ao menos, ler, né? Então, tá claro pra vocês. Deixa o comentário aqui, pra mim, isso me ajuda pra próxima aula. Pra próxima, pra mostrar pra vocês, e vocês estão compreendendo, né? O negócio é muito simples. Então, eu acredito que isso daqui vai fazer com que vocês não entrem furada, tá? Então, em vez de você ficar perguntando, já é, quanto que eu vou gastar, quantos animais aqui, você vai ter resposta de tudo que você precisa aqui. Então, antes de você comprar um gado, você montar uma dieta, você vai calcular aqui. Poxa, não tá fechando, não tá dando resultado, né? Ontem nós mostramos algumas, nós vamos mostrar mais. Nós vamos formular algumas coisas a mais, né? Manda sugestão aí, o que você quer que a gente monte uma dieta aqui pra você. A gente joga aqui no sistema, vê o que ele vai mostrar. Dê sugestões aí. Pegue esse vídeo, né? Compartilhe. Você conhece outros produtores que precisam, né? Compartilhe esse vídeo, né? Copere. Seja generoso. Não seja aquelas pessoas egoístas. Não tem gente que desfruta. Olha, pessoal. Pessoal, a gente precisa dar a benção de Deus. A Bíblia fala o seguinte. Dá e dá-se-vos-á. Tem gente que desfruta da internet. Entra, assiste aula. Não tô falando do meu canal, mas vai ao outro canal. E o sujeito não tem a capacidade de chegar lá e pôr um curtir, né? Que eu curtir ali, o que você tá falando? Você tá falando, ó, muito obrigado. Bacana, esse conteúdo é importante. Ele pode ajudar as outras pessoas. Mas tem gente que pega aquilo pra ele e fala, não, vou pegar pra mim, mas não vou contar pra ninguém. Eu quero saber porque... Não, reparte, contribui. Você quer prosperar? Dá, né? Eu tenho prosperado muito, por quê? Porque eu me dou. Então, quanto mais você serve, né? As pessoas vão querer te ajudar. Então, queira o bem do próprio. Vamos querer o bem dessa pecuária do Brasil. Isso vai ajudar. Isso vai trazer prosperidade, né? Isso é bênção. Você pega uma família e tá lá na propriedade dela. O cara saber fazer a dieta dele. Ele reduzir custo. É aproveitar o máximo do potencial. Isso é muito bom, pessoal. Então, né? Você que tá assistindo ainda, compartilha esse vídeo, né? Ou assistiu. Ah, não foi bacana pra mim, Joel? Então, dá um like. Não, Joel, não foi bacana. Então, seja ao menos um homem, né? Ou mulher, aí dá um dislike. Então, isso é importante você se manifestar, tá? Então, nós precisamos de pessoas que nem que contribuem, que nem que sejam pessoas gratas, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, sem conhecimento é difícil, pessoal. Então, se nós levarmos conhecimento, você buscar conhecimento, você vai ver que o que você achava que era difícil, muitas vezes não era. Muitas pessoas reclamam, nossa, a pecuária não dá dinheiro. Pessoal, todas as coisas hoje, tá difícil. As margens são muito pequenas, mas sempre tem aqueles que estão ganhando, tá? Se você fazer uma pesquisa aí, sempre vai ficar em torno de 3, 4% das pessoas que vão prosperar. Ontem eu falei aqui, nós temos mais de 2 milhões, quase 2 milhões e 250 mil propriedades. São pecuaristas e produtores aí que estão na lida. Mas você acha que todos esses 2 milhões e 500 vão ter acesso a isso aqui, pessoal? Todos os 2 milhões que estão interessados, né? Em querer buscar conhecimento? Vou te falar que mais de 90% deles sempre vai estar questionando, reclamando, está olhando para o governo, olhando como é a situação. Então, assim, a gente tem que buscar fazer a nossa parte. Agora, se você pega em todos os estabelecimentos, qualquer negócio aí, né? Restaurante, né? Uns 3, 4% das pessoas, eles se destacam. Na pecuária, 3, 4% das pessoas, as pessoas prosperam. Então, seja você essa pessoa fora da média, né? A média é medíocre, tá bom, meus amigos? Espero que você tenha gostado. Então, amanhã nós vamos dar sequência no programa e nós vamos mostrar algo mais para poder te ajudar aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.